E lá vem Léo Moura, Marcelo já ficou, o Ruan pede livre no meio, o toque pro Ruan, ficou cara a cara, olha o terceiro gol do Flamengo, Ruan, GOOOOOOOL!!! É do Flamengo, Ruan, fazendo o terceiro num contra-ataque muito veloz, Léo Moura disparou pela direita, Ruan acompanhou pelo meio, quando o Léo viu fez o passe e Ruan ficou cara a cara, aí ficou fácil pro lateral do Flamengo, 3 Flamengo 0 Santos, Júnior. É um erro de passe do Marcelo, que foi recuperado pelo Léo Moura, colocou velocidade na jogada, o Santos saindo com a sua defesa, sem dificuldade.